E chegou a hora de conferir como foi o sabadão de etapa em Interlagos. O chefe estava lá e como ele gostava da chuva, claro que ela também apareceu acompanhada do frio. E teve um montão de novidades. Teve a estreia do carro do Flamengo. E público, sim, público, uma galera muito especial para todos nós que pôde visitar os box no estilo drive-thru. Agora é hora de ir para a pista e conferir o que de melhor rolou na segunda etapa. Tem mais novidades, a pole inédita, a primeira do Cesar Ramos, olha o carrão dele aí na frente. E como a pista estava molhada, quem puxou a fila foi o safety car, mas só para o pessoal aquecer, né? Logo foi green, 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 green para valer. E Cesar Ramos e Nelsinho Piquet mostrando que estavam a fim de dar show. Bom para essa galera aí, com o drive-in em uma super tela natural. O autódromo inteiro para acompanharem os bons pegas da Stock Car. Vamos voltar para a pista? Porque Nelsinho e Cezão continuam no pega, hein? E olha só a ultrapassagem do Nelsinho. Por fora, na entrada da reta oposta. Que é isso, hein, Nelsinho? Assumiu a liderança em grande estilo. Mais atrás, a briga também estava boa. Primeiro, Ricardinho, Gaetano e Thiago. Mais à frente, tinha Casagrande, Julinho e Ricardinho. Hora de falar das paradas de boxe. Nelsinho e Cezão, brigando pela liderança, entraram juntos para a troca de pneus. Trabalho bom das duas equipes. Na volta para a pista, Nelsinho volta à frente de Julinho Campos. E garante a liderança da prova para levar até o final. E agora o nosso momento segura. O Ricardo Zonta, na disputa com o Julinho Campos. Ai, faltou um pouco, hein? Corrida com chuva, já viu, né? Nem sempre segura. Fla-flu na pista. Ou melhor, Pedro K12 e Cacá. O toque é o fim de prova para o Pedrinho. E o Cacá mostrou a habilidade de videogame, hein? Para desviar da caixa de brita e seguir na prova. Aí veio aquele safety car, só para juntar o pelotão e dar mais emoção nas últimas voltas. Antes, mais alguns toques, porque a gente adora Cacá, Salas e Matias ali no S. E o Forrest com o Thiago para levantar a fumaça. No final, mais uma novidade. A primeira vitória de Nelsinho Pequena a Estocar. Para comemorar demais. Sezão chegou em segundo. E o Zonta em terceiro. E vamos para o milhão, com três pilotos empatados na liderança. Te vejo daqui a pouquinho, aqui em Telagos de novo. E o Zonta em terceiro.